A caminhada APAI Mais vai acontecer neste domingo a partir das 8 da manhã. Quem vai dar mais detalhes pra gente sobre esse assunto é o vice-presidente da APAI, Adriano Comaceto. Adriano, a concentração vai acontecer aqui no Parque Ambiental? Bom dia. Vai, realmente, vai acontecer aqui. A gente está programando pra partir das 8 horas o pessoal se mobilizar aqui. Nós teremos um aquecimento e um alongamento pro pessoal pra gente partir daqui e depois faremos um trajeto, voltaremos pela Paula Xavier e retornaremos aqui novamente. Quem que pode participar? A população em geral. A gente fez questão que as crianças da APAI participassem também e a gente está convocando toda a população pra se fazer presente e até pra valorizar a participação dessas crianças junto com a gente. Essa atividade faz parte da comemoração do aniversário da APAI também? A APAI está completando nesse ano 50 anos. No dia 29 de maio ela completa 50 anos. Então essa é a primeira atividade que a gente está fazendo já dentro da comemoração dos 50 anos da APAI. E quem quiser participar? Como é que faz pra participar? Que horário que tem que chegar? A partir das 8 horas aqui, como eu te falei, a gente pretende fazer esse aquecimento. A previsão de saída é em torno de 8 e meia por aí. Mas a partir das 8 já estaríamos aqui esperando a população. Hoje quantas crianças são atendidas na APAI? Hoje nós temos aproximadamente 300 crianças na APAI. Vamos fazer um convite pro pessoal então que quiser participar dessa caminhada e da comemoração do aniversário. É isso aí. A gente pede pro pessoal que participe porque é uma causa mais do que nobre e as crianças vão se sentir muito valorizadas com a presença da população. Então a gente pede que todo mundo participe. Tá bom? Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolim para a ETV.